O Evangelho de hoje, Lucas 6, versículos de 20 a 26, nos traz o relato das bem-aventuranças, conhecido também como o Sermão, Sermão da Montanha, mas que aqui, no Evangelho segundo São Lucas, é também chamado de Sermão da Planície, porque Jesus desce da montanha e pronuncia estas palavras que são um roteiro de vida para aqueles que desejam tomar parte no reino de Deus, centro de todo o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas bem-aventuranças, em resumo, nos fazem perceber que Deus, infinitamente bom, misericordioso, deseja o seu povo com vida e salvação, não quer perder o seu povo, ele nos cerca de cuidados, de amor, e é Jesus a prova maior desse amor do Pai por nós, ele vem ao nosso meio para dizer, bem-aventurados, ou seja, felizes os pobres, felizes os que sofrem, felizes os que são perseguidos, felizes aqueles que são perseguidos por causa de Jesus. O Senhor diz, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. E Jesus, na sequência, adverte, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Meu irmão, minha irmã, o caminho de Jesus é exigente. Segui-lo supõe a perseguição, o sofrimento. Não perseguição e sofrimento para nos destruir, mas porque devemos, em nome de Jesus, enfrentar as injustiças deste mundo. Enfrentar as maldades dos corações, a inveja. E não podemos perder a perseverança, a constância e a serenidade. Unidos a Cristo Jesus, enfrentemos tudo neste mundo. Unidos a Ele, na certeza de que a recompensa não é daqui. A recompensa será grande nos céus. A felicidade completa será nos céus. A palavra de Jesus enche de coragem e de esperança os que seguem os seus passos. Ao mesmo tempo, as palavras de Jesus nos comprometem com a vida uns dos outros. O amparo uns dos outros. Em nome dEle, busquemos testemunhar a austeridade de vida, a humildade, testemunhar a justiça, a paz, testemunhar o amor. Em nome dEle, a exemplo dEle. Que tenhamos uma vida pautada não nas seguranças materiais ou nos privilégios, mas que a alegria nos seja garantida pela fidelidade na justiça, na paz, no amor. Caminho das bem-aventuranças. Felicidade perfeita, o caminho é este. Justiça, paz, amor. Como Cristo Jesus nos ensina, como Ele mesmo nos dá o exemplo. O Senhor nos abençoe e nos faça fiéis e coerentes no seguimento de Jesus.